Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um mini curso da Casa Fiat de Cultura. Meu nome é Amanda, eu sou educadora aqui da casa. Antes de começar, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos claros na altura dos ombros, uso um óculos de grau na cor verde, uso uma camiseta cinza, atrás de mim nós temos uma estante com alguns materiais de arte e uma parede branca. Junto aqui com a gente, a gente tem o Luiz Alberto, que está fazendo a descrição em Libras. Ele é um homem branco, cabelos escurtos e escuros, uso um óculos preto e também está usando uma camiseta preta com uma parede branca atrás. Bom, pessoal, o nosso mini curso, ele está dividido em três aulas. Hoje a gente vai começar com a primeira aula e é o curso Arte em Fios, Pintura com Agulha e hoje nós vamos falar sobre a introdução, certo? Esse curso, ele é uma sequência ao mini curso Tecendo Arte, Criação e Expressão com Fios, que foi dado pela Flávia, outra educadora da casa, no mês de junho, que também está aqui no YouTube da Casa Fiat, vocês podem assistir se vocês quiserem. Ele foi um curso mais teórico e esse curso vai ser um curso prático, onde a gente vai tratar especificamente da pintura com agulha. Então ele está dividido em três capítulos, como eu comentei. Hoje nós vamos falar sobre a introdução e a teoria cromática. A segunda aula, nós vamos falar sobre a, vamos iniciar, né, a pintura com agulha, com a técnica do ponto longo e ponto curto. A gente vai fazer um exercício prático. E na terceira aula, a gente vai customizar uma peça de roupa que vocês têm em casa com a pintura de agulha. E o que que é a pintura de agulha, né, que a gente está falando? A pintura de agulha, ela é uma técnica, né, uma bordagem que combina a precisão do bordado com algumas características da pintura. Ele é um bordado livre, né, essa técnica. Não é um bordado como ponto cruz, em que a gente vai seguindo uma linha e para formar os desenhos, ele é um bordado livre. E o que que ele, como, por que que a gente chama de pintura, né? Porque ele vai explorar a harmonia de tons, assim como na pintura. Então, como nas tintas a gente faria uma mescla de cores, ou a gente gostaria de colocar um contraste, por exemplo, a gente vai usar essas técnicas aplicadas ao bordado. Então, criando, né, efeitos de luz, de sombra e de volume para as peças. Ele pode ter um aspecto mais realista, muitas vezes, se vocês pesquisarem por aí, vocês vão encontrar coisas mais realistas ligadas à pintura de agulha, mas esse não é uma característica obrigatória. A gente pode trabalhar de diversas formas a pintura com agulha, inclusive de forma mais abstrata e não necessariamente realista. E ela também pode ser feita com várias linhas e agulhas. Então, hoje a gente vai trabalhar com determinado material, mas se você não tiver esse material na sua casa de linhas de meada, você pode trabalhar com outras linhas. Inclusive, isso é muito interessante para o bordado, porque você consegue criar outros efeitos e texturas a partir da sua escolha de materiais. E isso também vai dando uma variedade para o seu trabalho e para o seu bordado. E aí, a gente precisa entender um pouquinho sobre a teoria cromática para poder trabalhar com o bordado de agulha. Porque, assim como quando a gente vai começar uma aula de pintura, a gente vai estudar a teoria cromática para entender as harmonias e os contrastes entre as cores, como a gente está falando de pintura de agulha, não seria diferente. Então, a gente vai estudar um pouquinho essas combinações entre as cores para poder ter um trabalho mais interessante. E aí, um pouquinho da teoria cromática aplicada ao bordado. Por que a teoria cromática pode te ajudar no seu bordado? Então, primeiro, na escolha das cores, né? Como que você vai selecionar essas cores para fazer o seu bordado. Na criação de contrastes, então você pode querer, intencionalmente, causar um contraste em alguma parte da sua composição. Então, esses contrastes são interessantes. Na transmissão de emoções mensais, então você pode ter a intenção de causar, por exemplo, em uma parte do seu bordado uma sensação de frio. Então, isso pode ser transmitido a partir das cores. Em relação à hierarquia visual também, o que é a hierarquia visual? É você querer que um ponto do bordado seja destaque, que ele se destaque, que ele chegue antes, né? Como se fosse, quando a gente fala na pintura, né? O primeiro plano, o segundo plano. Então, você pode querer causar essa sensação também. Então, essa seria a ideia da hierarquia. E também a identidade e expressão artística. Assim como a gente vai ter determinados artistas que trabalham com contrastes de cores fortes, né? Um contraste intencional, então uma paleta de cores também mais saturada, né? A gente tem outros artistas que vão trabalhar com cores mais apagadas, com tons mais pastéis. Então, essa é também a ideia, né? Quando a gente fala de identidade e expressão. Como é que é o seu trabalho? O que é que você quer causar? Qual é a escolha de cores? Então, a teoria cromática pode te ajudar em tudo isso. Então, agora, pessoal, eu vou soltar um videozinho. Pra gente poder primeiro entender a ideia dos materiais. Quais são os materiais que a gente vai precisar pro nosso curso, pras três aulas. Então, a gente vai precisar de linhas de meada. Aqui eu vou usar pra nossa aula final. São três tons de cada linha. Mas, como eu falei com vocês, vocês podem usar outras linhas que vocês tenham em casa. Papel carbono. Esse papel é aquele papel que um lado sai a tinta, né? Que é pra gente poder passar o desenho pra roupa. Ou pra peça que vocês escolherem. Aqui eu tenho os bastidores. Então, tenho dois modelos. Tenho esse bastidor tradicional de madeira. Aqui em cima a gente tem aquela regulagem. Ele solta a peça pra gente poder prender no tecido. E tenho esse outro que é todo de plástico. Ele não tem a regulagem. Tem aquela pecinha ali em cima pra pendurar na parede. Mas ele é um bastidor também que funciona pra nós. Ele é de plástico. Também separa em duas peças. A gente vai precisar de um retalho de tecido que vocês tenham. Ele tem que servir no bastidor. Ele tem que ser maior que o bastidor. Pra poder ficar preso o tecido. Esse tecido é um tecido de algodão. Mostrando ali. Então, dois bastidores só pra mostrar. Não precisa de dois, tá, pessoal? Nós vamos precisar de dois tons de lápis de cor. Aqui eu escolhi o vermelho e o azul. E um lápis comum. Um lápis de desenho ou de escrita. Uma borracha. Uma tesoura. Uma agulha. Que a gente vai utilizar. Vocês podem utilizar mais de uma agulha se vocês quiserem. E uma peça de roupa. Eu escolhi aqui uma camiseta. Mas vocês podem usar uma bolsa, um short. Enfim, pra vocês quiserem customizar. Mas é interessante a gente fazer essa... Vocês usarem uma peça que vocês já tenham no guarda-roupa. Pra gente fazer essa customização. E basicamente, é isso que nós vamos usar. Ok? Esses são nossos materiais. E agora, a gente vai falar um pouco sobre... Então, sobre o círculo cromático. Pra estudar a teoria das cores, a gente parte do círculo cromático. O círculo cromático, ele é formado por 12 cores. Que estão ali na sequência. Distribuídas aqui como físculos de bordado. Vocês não precisam fazer o círculo cromático embordado. Tá, pessoal? É só pra ter uma ideia. Mas se vocês quiserem, pode fazer sim. Geral, a gente constrói o círculo cromático a partir da mescla das cores. Obviamente, com linhas de bordado, a gente não consegue mesclar as cores como nas tintas. Então, a gente vai pensar nessa gradação de tons. Pra construir o nosso círculo. Ele tá feito ali no ponto reto. Vou mostrar pra vocês na próxima aula como que a gente faz esse ponto. E agora, a gente vai entender um pouquinho mais sobre essas cores. Tá? Então, o círculo cromático, ele parte dos três tons, das três cores primárias. Então, puxei ali um feito em tinta pra enxergar um pouquinho melhor as cores. Então, as primárias, amarelo, azul e magenta. Então, ali no círculo, amarelo, azul e magenta. E, a partir das primárias, a gente consegue as cores secundárias. Então, a partir da mistura do amarelo com azul, a gente tem o verde. Então, ali no círculo, amarelo com azul, verde. O amarelo, o azul com o magenta, a gente tem o roxo. Então, ali no círculo. E, do magenta com o amarelo, a gente tem o laranja, que tá representado ali no círculo também. E, quando a gente mistura a partir dessas secundárias com as primárias, a gente vai ter o círculo formando as terciárias, que é o círculo completo, nosso círculo cromático completinho, de 12 cores. Então, misturando o amarelo com aquele laranja ali, eu consigo um outro tom de laranja ali dentro do círculo. Assim como eu tenho ali no bordado. Então, amarelo com o laranja, aquele tom um pouco mais claro ali, de laranja ou de amarelo. E, dessa forma, a gente vai construindo todos os tons. Misturando as primárias com as secundárias, nós vamos tendo as terciárias na sequência. E, a partir disso, a gente consegue estudar o círculo para fazer combinações e harmonias de cores, que a gente vai utilizar essa ideia no bordado. Então, se eu virar ele ali um pouquinho, eu consigo fazer a primeira separação do nosso círculo. Se eu traçasse uma linha ali no meio, eu conseguiria fazer a separação entre cores frias e quentes. Então, essas cores frias e quentes é uma sensação. Então, se eu tampar ali, eu tenho para o lado de cá todas as cores com mais azuis e para o lado de cá, que tem mais amarelo. Então, como tem mais amarelo esse lado do círculo, eu tenho essa sensação de quente. E o lado com mais azul, eu tenho uma sensação de frio. Então, você pode utilizar isso no seu bordado para causar essa sensação. Então, essa é a primeira ideia que a gente pode utilizar do círculo cromático, entre quentes e frias. Além disso, a gente tem as complementares. As cores complementares, vou voltar meu círculo para a posição, são as que estão diretamente opostas no círculo. Então, ali, estou mostrando a primeira combinação e que está ali com aquele tracejado de lado no meu círculo. Então, essas cores complementares, que seriam as diretamente opostas, elas têm um alto contraste. É o contraste mais forte que a gente vai ter. Então, se você quer essa sensação de muito contraste, você quer um destaque na sua peça, você pode usar essas cores juntas. E isso vai ser um ponto focal do seu bordado. Ou da sua composição, no geral. Se a gente estivesse falando de pintura, como um todo. Então, é um contraste bem alto, no caso. A gente vai ter também as análogas. Quais são as cores análogas? É uma harmonia mais suave, no caso. Se a gente fizer três com o dedo e colocar ali no círculo, as análogas são as que estão diretamente do lado da cor principal. Então, por exemplo, ali, o roxo. Eu tenho do lado um roxo mais claro e um azul. Então, essas seriam as análogas daquele roxo bem de baixo. E assim por diante. Então, toda vez que eu colocar três, o dedo que estiver no centro vai ser a cor que eu estou falando. E as do lado são as análogas. Então, é um contraste mais suave de tons. A gente consegue uma harmonia cromática nesse caso. E a gente vai ter também a tríade. A tríade são as três cores que estão representadas ali por aquele triângulo. Então, as primárias, que a gente comentou no começo, é uma forma de composição de tríade. E aí, eu peguei um triângulo ali, para a gente ter uma ideia, que a gente consegue girar esse triângulo, porque todas as três cores na ponta do triângulo serão uma composição dessa tríade. Então, é também uma harmonia interessante que você pode usar aí no seu bordado. Então, mostrando ali, conforme você vai girando, você vai tendo essa harmonia de cores. E aí, existem várias outras formas de estudar o círculo cromático. Mas essas são as principais que a gente consegue falar aqui mais rápido, mas você consegue pesquisar. E aí, uma outra coisa são os tons. Então, aqui a gente tem uma gama de tons. Mas e se eu quisesse, por exemplo, um tom mais claro? Ou um tom mais escuro dos que estão aparecendo ali? Então, é como se para dentro a gente tivesse os mais claros, se a gente tirasse a saturação, deixasse mais claro esse círculo. Ou se a gente fizesse o círculo com mais saturação e ele vai ficando mais escuro. Então, nesse caso, a gente teria outros tons. Então, aqui coloquei para vocês, por exemplo, aqui a gente tem uma escala, que estaria indo ali do amarelo para o azul, ali no meu círculo. E aí, aqui ao lado, eu fiz ela em pintura. Então, estaria ali os tons ao meio, né? Entre o amarelo e o azul. E em cima, a gente tem eles mais claros. Então, um com mais branco, né? Ou com mais claridade. E embaixo, os tons mais escuros dessa mesma escala. E ao lado, a gente tem a escala indo do amarelo para o magenta. Então, ali no meu círculo, amarelo e magenta, e os tons do alto centro. E aí, em cima, os tons mais escuros. E embaixo, os tons mais claros. E aí, ali embaixo, eu tenho uma composição com essa harmonia de cores ali. Então, também é uma forma de harmonizar, né? E pensando na ideia dos tons, que você pode misturar, né? Entre saturação, entre mais escuros e mais claros. E essa é a ideia para a gente pensar, começar a pensar esse estudo cromático e aplicar no nosso bordado. Bom, pessoal. A nossa primeira aula é uma aula mais rapidinha. Então, era a introdução e a ideia, né? Dessa teoria cromática. Eu sugiro que vocês deem uma pesquisada, né? Se for interesse de vocês, no círculo, né? E todas as formas que a gente pode conseguir de harmonização nesse círculo cromático. E utilizar isso na pintura de vocês, no bordado, né? Na pintura com agulha, para poder criar essas sensações, harmonias e contrastes a partir da teoria cromática. Então, a gente se vê na próxima aula, onde a gente vai começar a praticar o portado de agulha de verdade.